O presidente Lula afirmou que o acordo de parceria comercial entre o Mercosul e a União Europeia pode sair ainda este ano. A declaração foi dada em Paris antes de Lula embarcar para o Brasil. O presidente Lula fez um balanço das reuniões bilaterais e explicou o motivo do cancelamento em cima da hora do encontro com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed Bin Salman. Lula negou a intenção de poupar a imagem do Brasil na Europa, desgastada depois do anúncio do apoio ao venezuelano Nicolás Maduro e de declarações polêmicas sobre a guerra na Ucrânia. O Palácio do Planalto informou que o jantar não aconteceu porque o presidente demonstrou cansaço. Eu quero conversar com todas as pessoas que querem fazer investimentos no Brasil, até porque eu quero saber qual é a qualidade do investimento que as pessoas querem fazer. Eu simplesmente não tive condição de participar da reunião, ou seja, e vou pedir para que o Itamaraty o convoque para ir ao Brasil discutir negócio com os empresários brasileiros. Lula também falou sobre a reunião que teve com o presidente francês Emmanuel Macron a respeito do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, uma negociação travada há 24 anos. Lula disse que há protecionismo por parte dos europeus e que é preciso deixar a arrogância de lado para que a negociação aconteça. Nós precisamos da União Europeia e a União Europeia precisa muito de nós. Portanto, é importante que a gente coloque um pouco da arrogância de lado e a gente tente colocar o bom senso para a gente negociar. Nós ficamos de responder a carta adicional que a União Europeia mandou e eu penso que até o final do ano a gente tem uma decisão sobre o assunto. Sobre o acordo pela liberação de 100 bilhões de dólares dos países mais ricos para as nações em desenvolvimento a favor do clima, Lula espera que o Brasil receba parte desta verba e novamente fez críticas à Organização das Nações Unidas. A ONU de 45 não representa mais a ONU de 2023. É outra geopolítica. É preciso a gente renovar a direção da ONU para que a gente possa ter um organismo multilateral com poder de decisão. Após cinco dias pela Europa, Lula confirmou que vai tirar o domingo para descansar, já que a próxima semana será de muito diálogo com o Congresso Nacional. para aprovação da reforma tributária. No Brasil as coisas estão andando bem. O Haddad está muito entusiasmado porque com todas as conversas que ele está tendo no Congresso Nacional, ele está certo que a gente vai aprovar a reforma tributária, sabe, com muito sinal de que será a primeira reforma tributária em tempo de democracia. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.